2h13 agora em Aracaju, Sergipe, vem pra cá, bota no telão, já tá rodando aí as imagens Olha aí, Coronel, são imagens de outros ângulos, imagens exclusivas Pode subir, tem som aí também, não é? A câmera de segurança tem som Nesta ponta aí, ó, nesta ponta da casa aqui, ó Nesta ponta, no meio, a aeronave vai aqui, ó, exatamente aqui A aeronave vai passar aqui, não é? E vai cair no mangue Olha, olha a zoada Meu Deus do céu Meu Deus Dá pra visualizar ali, não é, Coronel? Até a lama, o impacto é tão forte A maré estava alta nesse canal Olha lá Que infelicidade, o segundo veio São imagens exclusivas 11h55 da manhã 35 segundos O momento exato Da queda da aeronave Que vitimou este jovem piloto Coronel Maurício Unes Claudio, é importante todas as imagens, né? Que possam ser recolhidas Para que possam ser posteriormente Apresentada e fazer parte Dessa investigação Para saber as causas desse Terrível acidente, Claudio